Olá pessoal do canal Casal Notícia, olha o casal aqui com mais um comentário pra você e o comentário de hoje é um comentário emocionante, fique no vídeo até o final que você vai ver todos os detalhes da casa do seu patonho mobiliada já aproveitando a deixa eu quero convidar você também pra participar do nosso outro canal de ação social canal Nordeste é Vida, aqui na plataforma do Youtube que faz o mesmo trabalho que o Chico Museu, entre outros que fazem ação social seja também um anjo do canal Nordeste é Vida também se inscreva no canal do nosso amigo Chico Museu TV Cultural rumo aí aos 2 milhões de inscritos e vamos para o comentário de hoje gente, o comentário de hoje é um dos comentários mais emocionantes vamos falar do vídeo mais emocionante até agora que é um sonho realizado todos nós aguardamos por esse dia não foi como a gente esperava porque o nosso desejo era que seu patonho entrasse hoje mesmo na casa mas vai chegar esse dia eu senti seu patonho ali bem querendo aceitar falou que ia pensar, estou pensando falando que não queria que acontecesse nada de mal com ele e o Chico Museu falando sempre ali que a casa era o melhor, a melhor segurança pra ele e ele sempre falando ué como todo mundo sabe pelo menos ele está falando ué e estava meio calado, meio pensativo eu acho que quanto mais está sendo batido na tecla mais seu patonho de uma hora pra outra vocês vão ver aqui um vídeo dele aceitando a casa e indo morar na casa nova que é o nosso sonho né, o meu sonho, o sonho de você que está assistindo o canal vamos comentar aqui sobre os móveis da casa gente, tudo lindo e maravilhoso eu quero saber já de você o que você achou né, dos móveis aí do seu patonho se era isso que você estava esperando se supriu aí sua expectativa ou não né, a opinião do casal eu amei muito né, o Chico Museu levou aí guarda roupa, cama, mesa, a pia gente, tudo muito lindo, muito maravilhoso né a casa já está ali toda mobiliada pra que seu patonho decida entrar na casa a casa está simplesmente perfeita e linda e a cara do seu patonho, minha gente, essa casa é a cara do seu patonho ele sempre falando ali as coisas que ele gosta e o Chico Museu e o Chaguinha né tentaram fazer aí da forma mais que ele pudesse aceitar eu também estou aqui emocionada porque eu pelo carinho né e o gesto amoroso do Chaguinha e do Chico Museu com o seu patonho né que outra pessoa teria desistido ele não teria aceitado e ficado por isso mesmo tinha falado ah, tentei né mas não, eles não desistiram continua ali na luta pra que seu patonho aceite morar na casa nova esse é um sonho do seu patonho com certeza quando ele era mais jovem ele sonhou num lar como esse né e Deus ele sempre vê os nossos desejos, nossos sonhos e um dia ele realiza e realizou agora e vai tá aí trabalhando no coração do seu patonho né e na mente dele pra que ele possa um dia de repente né aceitar a casa e venha entrar e a gente possa ver ele sentadinho nessa cadeira ou na rede mesmo na sua casa nova gente, supriu todas as minhas expectativas eu super amei a casa bem aconchegante perfeita né uma casa pequena e bem maravilhosa a cara aí do seu patonho coloque aqui nos comentários o que você acha que faltou aí na bobinha da casa ou se já tá bom ou se já tá tudo bom se supriu aí suas expectativas ou não coloque nos comentários que é muito importante pra nós também pra o Chico Museu TV Cultural se inscreva no canal deixe o seu like o seu comentário e até o próximo vídeo o seu comentário